Olá pessoas, hoje é dia 15 de janeiro, o dia que nós comemoramos o que? Dia que eu vim pra esta terra minha gente, hoje é meu aniversário e eu vim responder uma tag que chama minha infância Já faz tempo que eu queria responder essa tag até, mas eu achei que seria um bom dia, o dia em que eu nasci Então vamos para as perguntinhas e a primeira é fotos de infância, mostrar fotos e gente, trouxe cada foto para vocês Meus queridos, que você já tem que começar deixando o seu like nesse vídeo porque é um momento né Bom, eu só por algumas fotos, a primeira é essa aqui ó, essa sou eu e o meu priminho Guilherme E esses dois cachorrinhos eram meus, essa era a Fru Fru e esse era o Floquinho Então gente, eu adorava esses cachorrinhos, essa aqui já morreu né, infelizmente E essa aqui a minha mãe deu, porque não estava rolando ela e o Floquinho, mas eu tive ele por bastante tempo Gente, olha esta foto, fotos vergonhosas que nós fazemos no prazinho Gente, olha isso, meu cabelo enrolado ainda E o pior é que a pessoa que arrumou deixou um foco gigantesco Olha que engraçado, mas nada supera essa foto Olha essa cara gente, não, dá um close nesse dente Como que o meu dente tipo era quebrado assim, um pra cada lado gente E o pior, sabe o pior é a minha mãe ter pago pra eu ter essa foto pra sempre cara Eu acho muito estranha essa foto Mas fazer o que né, a vida que segue Aqui eu tenho uma foto do meu aniversário de 5 anos Esses são os meus pais Então minha mamãezinha, meu papaizinho, o meu primo Gui de novo E a minha festa foi temática da Barbie, porque não sou obrigada a não fazer festas da Barbie Amo inclusive E aqui eu trouxe mais duas fotos com meu pai pra vocês conhecê-lo Olha essa cara de sapeca gente Eu acho que nessa foto eu tenho exatamente a mesma cara do meu primo Vitor Hugo Eu acho muito engraçado E eu adoro essa foto aqui também Porque sei lá, eu gosto muito dessa foto O ângulo tá todo zoado Tá todo tipo fora do lugar Mas eu gosto muito dessa foto também E gente, agora não sei se vocês vão conseguir ver Porque essa foto tá bem zoadinha Essa aqui foi a minha primeira foto Foi o dia que eu nasci Então essa é a minha avó paterna e o meu papai E essa aqui é a minha primeira foto neste mundo E aí tá tipo zoadinha aqui Mas né, vamos combinar que já tem 22 anos essa foto exatamente Então, essa é a minha primeira foto Essas são as minhas duas avós Essa é a minha avó Eni E essa é a minha avó Maria Que eu falei pra vocês no vídeo de retrospectiva de 2016 E essa sou eu Bochechudinha E gente, eu era super gordinha Vocês não vão acreditar Vou mostrar pra vocês Cara, olha essa foto Gente, olha o tamanho desta bochecha Não, close que eu tô de colarzinho de pérolas Me dá licença que eu não vim pra brincadeira, tá? Gente, eu era muito gordinha, muito bochechuda Mas acho que eu tenho fotos piores Gente, dá um look nessas fotos Bem blogueirinha De óculos cor de rosa Eu acho que isso aqui era um All Star Jeans Bem fashionista pra minha idade, tá? Acho que isso já era um sinal Gente, olha isso Muito engraçado Eu adoro ver fotos Gente, eu também tive uma Emília Cara, como eu adorava essa boneca E minhas amigas, Sinti e Michelle Brincavam comigo Que ela era amaldiçoada E depois eu fiquei com muito medo dessa boneca Mas eu sempre brincava com ela E foi bem na época do sítio do Capão Amarelo Então eu gostava real Essa aqui foi uma vez que eu fui pra praia com a minha mãe E eu não sei quem é essa menina, tá? Eu fiz amizade com ela nesse dia E a minha mãe tirou uma foto Então, amiga, se você estiver perdida por aí Um dia você ver o seu vídeo Esse vídeo, dá um salve Porque eu acho que você era muito legal Porque minha mãe registrou nossa amizade E eu não lembro nem seu nome, né? Gente, dá um close no meu look de aniversário Sério, eu acho que eu usaria super esse look hoje É uma blusinha mais menorzinha Que tem, tipo, amarradinha Igual exatamente o que eu estou hoje E uma saia também de cintura alta Igual eu estou hoje Só que cor de rosa da Barbie Ou seja, esse meu look de 15 anos atrás Era bem melhor do que o que eu estou usando hoje E eu com certeza usaria E, sério, olha quanta comida A melhor coisa da festa é o que? A comida Bom, gente, então chega de fotos E vamos pra segunda pergunta Que é Uma memória boa de infância Eu acho que a minha infância foi marcada Por muitas brigas com o meu primo Guilherme A gente vivia lutando Mas uma coisa que eu amava muito Assim, na minha infância era jogar videogame com o Guilherme Ele tinha um videogame que meu pai deu pra ele Que tinha uma pistolinha Eu não vou lembrar o nome desse bendito videogame Mas que você atirava nos patinhos E o cachorro ficava pulando da moita Gente, eu amava esse videogame demais E eu passava horas jogando E eu também jogava desse mesmo de tirinho Um que você tinha que atirar nos barris Que tinham ladrões E você não podia acertar as vítimas Nossa, eu acho que eu jogava todos os jogos desse videogame E essa com certeza é a minha memória favorita de infância 3. Um cheiro da infância Eu acho que eu vou colocar cheiro de doce de amendoim, gente Porque o que eu comi de doce de amendoim na minha infância Não está escrito Nem sei como ainda existe Eu pensei que eu tinha comido todos que já fizeram Porque todo um real que eu ganhava Eu corria nas docerias E comprava tudo de doce de amendoim 4. Uma brincadeira preferida na infância Eu adorava brincar de X-Men com as minhas amigas Cintia e Michelle A gente ia pra um campo que tinha perto de casa E eu era a Lince Negra A Michelle era a Jean Grey E a Cintia era a Tempestade Com licença, tá? Desenho preferido na infância Esse é difícil, gente Porque eu sempre assisti muito, muito, muito desenho Então eu assistia Super Amigos Sim, Super Amigos Antes da Liga da Justiça Sou velhinha, sim Eu adorava assistir As Meninas Pôr Poderosas Eu adorava assistir Tom e Jerry Nossa, eu ainda amo assistir Tom e Jerry Quando passa, assim, eu fico horas assistindo 6. História engraçada da infância Gente, não é tão engraçado Mais uma vez A minha amiga Minhas cúmplices da infância Eu fui assistir a Michelle Elas falaram Vamos pular o muro da creche Pra gente brincar nos brinquedos do parquinho Vamos Daí eu levei o meu primo Guilherme A Michelle sempre foi mais velha Então ela ajudava a gente a fazer todas essas bagunças E aí, ok A gente tava super brincando Nossos pais jamais poderiam saber disso Que a gente pulou o muro de uma creche Pra ficar brincando Tipo, já era depois do expediente Não tinha ninguém Mas Não podia, né E legal você pular o muro de uma escola Pra ficar brincando Mas ok, a gente fez isso E tava tudo tranquilo Tipo, nossa, sucesso Me sentindo uma super espiã Ninguém descobriu o que eu fiz Só que o meu primo Guilherme Aceitou um pipa de um amigo De um cara lá X Que era conhecido dele E o Guilherme esqueceu o pipa No parquinho E aí a gente tava lá Tranquilão Ninguém descobriu a gente Tal Os ilegais Os foras da lei E aí o cara falou com o meu tio O pai do Guilherme Assim Ah, o Guilherme tava lá brincando na creche Né Eu vi que ele pula Ele esqueceu esse pipa aqui Gente O que eu e o Guilherme apanhamos Não está escrito Sério Não é engraçado Hoje eu dou risada Porque, gente Como pode as pessoas serem tão enguarudas Nosso plano tinha dado super certo E o Guilherme esqueceu logo o pipa No parquinho proibido E a gente se deu mal por isso Eu nunca vou esquecer Porque, sério Foi histórico A gente Levou uma bronca muito feia Sete O que você queria ser na infância Gente Eu acho que toda menina Já sonhou em ser bailarina Não sei de onde veio isso Mas eu sempre quis ser bailarina Bailarina E Eu nunca fiz aulas Então é uma frustração Acho que um dia eu quero fazer uma aula de balé Só pra ver como seria E eu também queria ser cantora, gente Fã da Anaí Quem nunca quis ser cantora Não é mesmo? Oito Como você era na escola? Gente Na infância Eu era amiga de todo mundo Assim Todo mundo não Das meninas, né Quando você é menorzinho Sempre fica o grupinho de meninas e meninos Tipo Ai, meninos Que chatos Então eu era amiga de todas as meninas da escola Eu era uma ótima aluna Eu era a monitora Que cuidava de todo mundo Entendeu? A que contava pra professora Se alguém fazia bagunça E Eu também levava Minhas barbas Eu levava os meus cachorros Junto comigo Pra escola Tipo Minha mãe, né Depois eu levava embora, tá? Mas eu Tipo Eu era Conhecidinha Assim Eu acho Nove Qual era o seu medo na infância? Gente É o meu medo até hoje Pombos Sério Eu não sei de onde veio o meu trauma com pombos Na verdade Qualquer tipo de aves Qualquer ave Eu tenho medo Mas pombos é mais comum a gente encontrar Então Eu ainda tenho um medinho real Vlog de Buenos Aires Isso Pausa pro vlog de Buenos Aires Vocês vão ver que eu chorei Com medo dos gansos No zoológico A pessoa entrou numa jala com tigres Com medo do que? Gansos Mas Vamos pôr um parênteses aqui Minha amiga Tainá tentou me convencer O que? Tirar fotos com araras Aí eu falei assim Miga, vai você primeiro O que aconteceu? As araras atacaram, gente Se eu tirar foto Vou colocar a foto aqui, ó Pra vocês verem esse momento E eu quero deixar registrado Tainá está gravando esse vídeo Mas eu vou deixar registrado Para a internet Toma, Tainá Na sua cara Porque eu te falei Que era perigoso Eu lego Era perigoso tirar foto com as araras Gente, olha a situação da foto Não Eu acho que eu teria morrido Se fosse comigo Juro Eu quis correr Na verdade Eu acho que eu corri Quando isso aconteceu Eu saí correndo E tipo, deixei ela lá Deixei ela lá Ai, meu Deus Melhor amiga, né? Amiga é pra isso, né? Bom, gente A última pergunta é Com quantos anos Começou a se interessar Pelo universo feminino Gente, eu acho Que faz pouco tempo De verdade Sério Eu acho que eu fui começar A me interessar Por meio que essas coisas Tipo, no ensino médio Real Tipo, não foi na infância Tipo, 7, 8, 9, 10 Não Já tinha, sei lá Uns 16, 17 Já era Já tava na hora De passar uma base Sabe? Tipo assim, miga Tipo, não sai assim Sério Eu acho que foi isso E essa foi a tag Gente Eu espero que vocês Tenham gostado De passar esse tempinho Comigo no meu aniversário Agora eu vou curtir A minha festinha Vou tentar gravar Um pouquinho Um vlog pra vocês E aí vocês assistem Aqui no canal Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu joinha Comenta aqui pra mim Qual é o próximo vídeo Que você quer ver aqui no canal Já que eu estou tentando Postar vídeo Todos os dias em janeiro Para vocês, tá bom? Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau